Olá pessoal, aqui é o professor Matheus e eu estou fazendo esse videozinho rápido aí para poder agradecer a vocês aí por todo o apoio que vocês deram nesse ano de 2014 agradeço aí a todos vocês que assinam o meu canal, que assistem meus vídeos e que me fazem os pedidos, não esqueci dos pedidos de vocês eu tenho lá na minha listinha fazer vídeos sobre Toqueville, fazer vídeos sobre Marx fazer vídeos sobre o Estado Liberal, sobre Estado Social, dentre outros pedidos eu me enrolei um pouquinho aí no final desse ano por questões pessoais aí eu me mudei para fazer um doutorado, então por isso inclusive que eu diminui um pouquinho a frequência dos vídeos mas 2015 está aí e eu prometo que eu vou continuar fazendo esses vídeos para vocês eu tenho algumas ideias novas aí que eu quero implementar no canal então esse vídeo aqui é bem rapidinho, como eu falei, é só aí para agradecer mais uma vez por todo o apoio, a todo mundo que assina o canal, a todo mundo que assiste os vídeos e enfim, desejar aí um Feliz Natal a todos vocês, desejar um Feliz Ano Novo eu espero que vocês possam aí se planejar bem, se organizar bem para poder atingir todos os objetivos de vocês nesse próximo ano que se inicia então de novo, muito obrigado pela presença no meu canal, muito obrigado por assistir meus vídeos esse vídeo aqui, como vocês podem ver, ele não está tendo nenhuma preparação estou fazendo aqui no meio de um shopping mas de todo jeito, eu não podia deixar aí de passar essa mensagem lembrando sempre aí, pedindo para que vocês assinem o canal, continuem aí ligados como eu falei, eu tenho algumas ideias aí para o próximo ano, quero implementá-las e conto com a presença de vocês de novo aqui durante todo o ano nesse meu canal então se vocês puderem aí, caso gostem dos meus vídeos, compartilharem os vídeos assinar o canal, tem lá minha página no Facebook, é fácil de achar também então, mais uma vez, obrigado gente e até a próxima!